Sejam bem-vindos ao canal Coiseando. Eu vou ser a sua narradora nessas 10 perguntas sobre a seleção brasileira. O desafio é fazer no mínimo 6 pontos, cada pergunta vale 1 ponto. Deixe um like no vídeo e inscreva-se no canal. Boa diversão! Quantas Copas Américas o Brasil tem? 7, 9, 11. 9, 11. Qual dessas seleções o Brasil nunca ganhou? Inglaterra, Noruega, Alemanha. Noruega. Em 2006, o Brasil foi eliminado pela França, Argentina, Holanda. França. Quantas Copas do Mundo tem a seleção brasileira? 5, 3, 6, Qual é o maior artilheiro da história da seleção brasileira? Ronaldo Fenômeno. Ronaldinho Gaúcho. Pelé. Pelé. Quando a seleção brasileira foi fundada? 1914, 1917, 1921, 1914. Quem foi o primeiro técnico da seleção brasileira? Rubens Salles. Silvio Lagreca. Adhemar Pimenta. Silvio Lagreca. Em que ano a seleção ganhou o primeiro título? 1958, 1938, 1934. 1958, 1958. Quantos gols o Brasil fez na Copa de 1994? 11, 13, 15, Qual desses jogadores não ganhou nenhuma Copa do Mundo? Cafu, Zico, Pelé. Qual desses jogadores não ganhou nenhuma Copa do Mundo? Cafu, Zico, Pelé. Esse foi nosso Coiseando. Quantos pontos você fez? Se você fez mais de 5 pontos, eu irei deixar um alô especial para você. Até a próxima!